E aí pessoal, beleza? Vim ensinar vocês como ganhar este item É um item que você ganha aqui no evento The Classic Esse item você ganha de um administrador do Roblox, um admin E pra encontrar um admin, galera, aqui no mapa The Classic Vocês tem que vir neste grupo aqui Aqui nesse grupo vocês podem pesquisar em qualquer categoria, tá bom? Vocês vão pesquisando, galera, e vão vendo aqui Os que tem o controlezinho verde, tá bom? Vamos ver aqui, que são os que estão jogando Aí você clica, né? Eu já tenho um aqui que é esse daqui que eu tô seguindo Aí você vai ver, primeira coisa, galera, descer aqui embaixo E ver se tem aqui, ó, onde tá escrito a Roblox Bag, né? Pessoal, não são as dos mapas, são essas oficiais Vai ver se tem escrito administrador Aí se tiver, você segue Algumas vezes você pode deixar a Joy pra seguir Porque aí vai aparecer, às vezes não Aí você segue, aí você vai ver se ela tá no mapa The Classic Ela tá Agora é só vir aqui no mapa e verificar se tem Aqui, ó, ela tá aqui, como vocês podem ver Agora eu vou encontrar ela Ela está lançando aqui, como vocês podem ver Vou tá pegando aqui um Vamos ver, ó, lançou um aqui Vou ir lá, vou pegar o bolo, como vocês podem ver Quando eu pegar o bolo, vou ganhar uma conquista E vou ganhar o item, galera Muito simples e fácil Essa aqui que foi, né, galera, a que mais demorou pra eu conseguir Daqui as outras Se você não ganha as outras de lançador Confere aí o canal, tá bom? Como vocês podem ver Ela tá lançando aí, ó Essa daqui foi a que eu segui pra ir Ela tá lançando Aí é tudo que você precisa fazer É ir lá onde tá o bolo E pegar o bolo, tá galera? Aí você pegando o bolo vai ganhar conquista Como vocês podem ver, pra você saber se ela tá no mapa Ele ou ela É só você ver se tem um símbolo aqui, ó Né, galera, do quadradinho do Roblox, tá bom? Aí se tiver, é só você procurar ela aí Que tá lançando Aí você pega o bolo Ganha a conquista E ganha o item, tá bom? Vou deixar tudo que vocês precisam na descrição Esse aqui é o grupo que vocês vão encontrar os admin, tá bom, galera? Muito simples e fácil Então, galera, é isso que foi o vídeo Vou ficando por aqui, né? Se vê, então, no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau